Opa galera do Guitar Experience, é um prazer estar com vocês aqui hoje conversando sobre guitarra obviamente e a vida de músico e coincidentemente hoje que nós estamos aqui eu estou amanhã começando a gravar meu quarto projeto que se chamará Fernando Vidal 5.7 É claro que isso aqui é groove, mas aí quando vai começar um tema Então, agora eu estou com projetos, além do disco eu estou começando a gravar amanhã o quarto disco, sempre com músicas autorais eu continuo acompanhando por mais de 30 anos, fazendo shows com a Fernanda Abreu nós vamos fazer agora shows, agora é o mês de maio, tem bastante coisa para fazer tenho gravado não tanto quanto antes, mas sempre tenho alguma coisa para fazer, para gravar eu estou para inaugurar meu canal no Youtube vocês me encontram no www.vidaltrio.com.br que vocês vão ver todas as minhas, o que eu tenho feito eu vou fazer vídeos de aulas também com os meus parceiros de guitarra, de corda, essas coisas todas que eu tenho de cases também, o Bombex, Elixir, N. Zaganinho e o Exotic Xotic, dos efeitos e tem um show para fazer aqui no Rio na semana que vem que eu vou estar fazendo no Vizinha 1, 2, 3, com o meu trio enfim, então esses são, eu quero agora dar vazão totalmente ao meu trabalho autoral e espero chegar em São Paulo e a Guitar Experience vai me ajudar nisso, com certeza bom, continuando, falando assim como os trabalhos que eu tenho feito eu, por exemplo, no próximo dia 5 de maio, com muito orgulho eu sou convidado especial num evento de música instrumental de jazz que vai acontecer ali no Marina da Glória eu sou convidado do Davi Moraes para tocar no show dele com ele porque vai ser o maior prazer, a maior felicidade, a maior fera eu vou estar lá com ele, com a banda dele, com o Jorginho Gomes que eu não toco há 28 anos, toquei no disco ao vivo do Ed Motta com ele ele vai estar tocando e eu acabei de gravar, acabei de gravar um disco é o terceiro disco que eu estou gravando de um amigo instrumental, saxofonista o Beto Sarold eu acabei, na verdade, uma turnê do Seu Jorge de tocar com ele em Belo Horizonte há meses atrás enfim, a Fernanda Abreu vai fazer um circuito Sesc inclusive vamos fazer a virada cultural lá em São Paulo, em maio que ela vai abordar o tema, é o disco Raio X que a gente gravou nos anos 90 então vamos tocar então essas coisas que vão aparecendo na verdade você não grava mais como gravava antigamente antigamente, né, você tinha um cast muito maior de artistas para você gravar e hoje em dia, como todo mundo tem estúdio em casa eu tenho meu estúdio aqui, mas ainda não gravo aqui só ensaio então todo mundo acaba gravando em casa e pouco se grava junto isso é uma coisa que falta muito porque você não pega essa cancha de estar gravando com as pessoas uma coisa é você gravar sozinho outra coisa é você estar gravando com baixo, batera e teclado juntos que aí você começa a ter uma noção de como se colocar na faixa e como você está gravando aquilo ali tem que acontecer no momento, né não é a coisa de tocar ao vivo tocar ao vivo também é uma outra experiência e isso tudo gera aquela busca da sua sonoridade, né de como você vai soar, né que isso aqui é o principal para a sua guitarra soar na base ou o que quer que seja e também no solo, enfim as coisas que você venha a usar mas os trabalhos basicamente são esses gravei agora há pouco tempo também um negócio com o Mimeca eu já não gravava uns dois anos que era o Tony Garrido e o Fernando Abreu cantando isso agora tem dez dias e assim vamos indo e repito e amanhã começa o quarto disco com muito prazer Bom, em questões de harmonia eu procuro, como estou estudando lá com o meu mestre, o Vitor Santos, né então eu procuro tocar em cima de cada acorde como eu estou falando assim, um groove, né você está tocando um groove aí eu começo a fazer as músicas para o próximo disco aqui groove, né é claro que isso aqui é groove, né mas aí quando vai começar um tema, né eu estou dizendo você tocar as notas, as escalas dos acordes em cima de cada acorde você nunca vai ficar assim sempre vai ter melodias aquilo que eu estava falando usar a escala menor melódica em situações diferentes, né como aquilo, você tocar uma quinta justa acima você tocar uma coisa de blues aqui, ó tocar um acorde dominante aí se fosse um acorde menor é óleo é óleo um nólico aqui, peraí só vou fazer essa sequência aqui, peraí ó pra mim é que vai dar diferença, ó ó, do minório ó ó a ó ó ó ó Certo, eu penso assim, entendeu? Assim que eu vou estudando, eu acho que os livros estão aí para você... Por exemplo, aquele lance daquela escala de bebop, que se usa muito, você tem a sétima menor, mas tem a maior também, então por exemplo, no Sol menor ou no Dó sétima, partindo da sétima, então eu vou usar no menor. Agora no ambiente dominante, tá? Tá? Entendeu? São todas as coisas de pesquisas que você vai usando. É que nem amanhã eu vou começar a gravar o disco e na hora de improvisar o bicho vai pegar. Não sei nem direito o que está acontecendo. Vamos embora. Mas a busca, a busca. Tem que estar sempre buscando. Sempre tentar. Quanto mais você estudar, mais você precisa saber. Entendeu? Mas não deixar que isso seja um empecilho. Pelo contrário. Isso é só uma ferramenta para te ajudar a você cada vez mais fazer uma melhor música. Bom, quanto ao fato do timbre, eu sei que eu vou falar aqui, pô, vai ter um monte de gente, pô, Vidal, que isso, cara, não está com nada. A verdade é a gente, quando a gente fala aquele negócio que o som está na mão, isso é realmente uma verdade, que é o que diferencia cada guitarrista, cada músico, é a sua mão. É de como você vai tocar. Então, o mais importante é os caras, quando ouvirem, falarem assim, pô, aquele é o som do fulano, aquele é o som do beltrano. Pô, isso aí é mágico, é maravilhoso. Então, eu sempre, eu nunca usei, eu nunca usei, praticamente nunca usei hacks, eu sei que tem coisas maravilhosas, como hoje em dia tem o camper, né? Mas, eu conheço alguns caras que sabem mexer muito bem no camper. Agora, eu conheço muito mais gente que tem o camper porque os caras estão usando o camper. Mas não porque eles têm o som. Então, como também conheço os caras que são muito bons no camper, mas fora do camper ou daquela coisa muito ali programada, não tem aquele som. Porque ninguém é perfeito, cada um tem um som, né? Como você vê hoje em dia, você vai ver o Jeff Beck aqui tocando com 70 anos e tal, você vê que o som de guitarra do cara é aquele somzão de sempre. Como é que ele está fazendo aquilo? É ele, é o som do Jeff Beck. Você vê uma base do... Aquela base do... Porra, do Dave Guilma, tem caras que de repente tocam 70 vezes mais, sei lá se isso existe, tocar mais, isso não é competição, é música. Mas olha a base do cara, que espetáculo. Pô, é maravilhoso, é tudo perfeito, como tem que ser, né? Então, eu já estou falando isso porque, por exemplo, eu da minha parte, eu sempre usei pedaços, pedaizinhos, né? Então, eu tenho minhas... Agora eu estou numa terceira pedaleira menor e eu sempre uso, saindo do TC Corus, né? Em estéril para os dois amplificadores, né? Então, eu tenho uns quatro TC Corus aí, das antigas, os meus Huawei's. Eu gosto de ter duas distorções, uma um pouco mais limpa, como era um Super Overdrive, que depois o Tube Screamer e hoje o BB que eu uso. Aí uma distorção mais forte, como aquela Soul Driver ou a C Plus, como tinha o Blues Driver, entendeu? Então, o som é esse. Eu uso o meu Plex, põe em estéreo. Pô, isso aí para mim é maravilhoso. E eu, na guitarra, realmente, eu sempre estou acostumado, eu só uso extrato. E eu só uso essas cinco posições mesmo, né? Agora, essa aqui, né? Essa posição aqui é do Liderling. Do Liderling. Opa! Entendeu? Essa posição aqui, de Funk, ó. Essa posição aqui do meio. O agudo. E o gravão. Entendeu? Então, basicamente, é só isso mesmo. Não uso nada. Então, essa tela de timbre é só isso mesmo que eu uso. Vamos embora, vamos dar tchau para o Guitar Experience. Vamos lá. Olha aí. Então, eu e Jimmy queremos agradecer ao Guitar Experience e dizer que podem contar conosco sempre. Estamos sempre juntos. Até a próxima. Abraço, Black e Rafa. Tchau. 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 Obrigado.